O podcast do Oceano Azul... ...tornado alguma fonte de rendimento. Todos a ganhar um bocadinho mais, se saber. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Oceano Azul, para o primeiro episódio da nova temporada da série Fundadores, dia 8 de maio de 2024. Comigo têm, como sempre, os fundadores Nuno Silva, da Uriplay, Tim Vieira, da Brave Generation, o Stéfano Moraes não irá estar presente nesta temporada e decidimos em conjunto que o ideal seria trazermos convidados especiais para cada programa. Neste primeiro episódio, Temos o prazer de contar com o engenheiro Pedro Amaral, vice-presidente do Instituto Superior Técnico e co-fundador da Frontwave, uma empresa de engenharia líder em soluções tecnológicas para o setor da pedra. Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade para teres vindo. Não sei se queres fazer uma rápida apresentação. Assim, muito rápido. Portanto, eu sou um real espaprofessor do Instituto Superior Técnico, que é um apaixonado por inovação, por empreendedorismo. Sou engenheiro de materiais, comecei por metalurgia de materiais e depois isto acabou por dar aqui uma volta na vida. E também no curso de engenharia de materiais. Aqui no meu percurso académico, foi principalmente académico, acabei por perceber que aquilo que eu gostava era de aplicar a ciência e a aplicação e a investigação à realidade, às coisas mais práticas. E acabei por, ainda durante o meu doutoramento, em 2001, fundar uma empresa que é a Frontwave. Hoje já tenho outra dinâmica, já com outras pessoas daqui à frente, a começarem a fazer outras coisas, nomeadamente malta mais nova, porque eu gosto que as coisas tenham continuidade. Mas tenho, sobretudo, feito aqui uma carreira muito na área de uma matéria-prima nacional, para que é a pedra rocha ornamental, a pedra natural portuguesa. E, nesse sentido, tenho feito um trabalho aqui grande, desde projetos de investigação, até criação de novas spin-offs do técnico para estas áreas, há aqui umas aqui a reventar agora, outras que se prevêem, que possam darem um salto significativo no futuro, na área também dos materiais, tecnologias digitais, inteligência artificial associada aos materiais, enfim, uma série de coisas que têm sido feitas nesses últimos tempos. E, pronto, e depois a minha profissão mais estrutural, que é ser vice-presidente do técnico, e, portanto, com uma responsabilidade grande sobre a interface empresarial, sobre a inovação e sobre o empreendedorismo. Portanto, isto é assim o resumo da minha vida. 50 anos de Sporting, está deste lado. E pai de filhos, parabéns, parabéns, parabéns. É, faz parte aqui da vida. E muito prazer, pai, em estar aqui convosco, com estes distintos, pai, empreendedores e fundadores. Portanto, para mim, é uma honra estar aqui convosco. No desafio que tínhamos para falar de temas para a atualidade, optaste por trazer a temática do mar, e o potencial associado à exploração do mar, algo que, obviamente, faz parte da nossa história durante o nosso período áureo de descobrimentos e da expansão marítima, mas que, hoje em dia, começa a ser, outra vez, tema. O que é que tu querias abordar aqui? Quais eram os pontos que querias chamar a atenção como fator? Pá, eu queria chamar a atenção, sobretudo, a dois ou três pontos que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, a riqueza de um país, de uma nação, seja ela qual for, de um país como o nosso, está, essencialmente, em dois aspectos. Na minha opinião, está nas pessoas, nas competências, e na competência e qualificação das pessoas, são elas o, digamos, a força motriz que consegue, no fundo, disputar tudo o que é criativo, tudo o que é desenvolvimento, tudo o que é, o que quer que seja que aconteça, tanto é, na energia das pessoas que as coisas conseguem fazer, e a segunda está, também, na minha opinião, naquilo que é a riqueza em ter isso com o próprio país, ou seja, o que é que nós temos aqui neste território que conseguimos transformar e conseguimos transformar em qualquer coisa que tenha valor acrescentado. Porque se nós estivermos a importar matérias-primas, estivermos a importar tecnologia, estivermos a importar essas coisas todas, na realidade, a gente não vai incorporar valor acrescentado significativo, e, portanto, o país, a seguir, não consegue pagar suficientemente, e por aí adiante, e depois é esta história fatídica que nós temos aqui do nosso território. E eu acho que, na realidade, nós só tivemos um período de grande expansão da nossa própria território, foi quando a gente foi para o mar, e andou a explorar outros territórios. Ora, hoje isso não é necessário, não vai propriamente ir para explorar outros territórios físicos, não é? Mas temos um território gigante, que é o território marítimo. E, portanto, eu acho que a economia do mar, que é uma economia que, no fundo, tem passado, pela minha opinião, muito pelos pingos da chuva nos discursos, na política, etc., foi muito chamada a atenção pelo anterior ministro da Economia, na minha opinião, bem, mas é, na realidade, tem, na realidade, consiste, na realidade, num potencial absolutamente gigantesco. não sei se temos, temos a noção, mas nós estamos a caminho de poder termos, qualquer coisa, com 4 milhões de quilómetros quadrados de área de zona marítima para explorar, do ponto de vista económico. E isso é uma coisa absolutamente incrível, nós estamos relativamente próximos de conseguir, aliás, hoje até já há a noção de que Portugal tem mesmo este território do seu lado, por um ponto de vista até do licenciamento e de exploração, mas para ajudar a isto há números, não é? E, portanto, o ano passado, em outubro, saiu um conjunto de outputs diretamente do Ministério da Economia, mas foram validados por vários estudos que diziam que Portugal, no fundo, a economia de marco podia contribuir mais ou menos para 7%, por exemplo, do PIB nacional, 5% até, do emprego até 2030 e atualmente ele já era a terceira maior economia em Portugal, não é? Que era apenas ultrapassada para a economia da saúde e da educação e, portanto, isto no fundo mostra a dimensão que Portugal tem do ponto de vista ou da possibilidade do potencial que tem do ponto de vista da economia do mar. Isto para mim é de facto um dos temas centrais, é um dos temas do futuro, eu acho que nós precisamos e também tenho aqui umas opiniões muito formadas sobre isto, precisamos de facto de uma estratégia para Portugal em si na perspectiva daquilo que é a exploração, nós tivemos aí há uns anos atrás, infelizmente depois com estas nossas confusões sempre do costume, fomos abandonando, tivemos uma aposta clara na digitalização e na parte das energias, pois, enfim, as coisas foram se dissipando, mas na realidade hoje estamos a beneficiar muito daquilo que foram os investimentos que fizemos aqui atrasados sobre isto, eu acho que nós temos que claramente olhar para a economia do mar e claramente olhar para ela numa perspectiva séria económica de rentabilidade, obviamente rentabilidades que são a maior prazo, não são para amanhã, evidente que há um conjunto enorme de coisas que é preciso ter em consideração quando nós apostamos numa economia deste ano, 4 milhões de quilómetros quadrados para proteger do ponto de vista defensivo é muita fruta, portanto nós precisamos muito, mas mesmo muito, de pensar que este tipo de protestos, ou nós estamos fortes também nele, ou então não temos assim grande maneira de o proteger, é quando temos terrenos que podem ser, cujos nossos vizinhos no fundo podem usá-los à vontade, porque a gente não consegue lá ir a interferir, portanto também temos que obviamente ter essa contrapartida e temos que perceber que tipo de alianças é que temos que fazer a esse nível. Mas eu acho que claramente é um dos tópicos que nós devíamos avançar, nós devíamos colocar isto como uma centralidade, é uma centralidade do nosso território, é uma centralidade onde estão muitos meios e muitos recursos que nós podemos explorar, só para termos assim uma ideia, estou aqui a tirar números, mas são, nós temos cerca de 5% das explorações já estão na indústria do mar, nomeadamente em coisas relacionadas à biotecnologia, à cultura, etc. Portanto, isto é importante nós percebermos que temos ali uma riqueza extrema, para além, já não falo, minerais e outras coisas que no fundo ainda estão muitas delas por descobrir. Oh Pedro, mas só para complementar, antes de passar aqui ao resto da malta, concretamente, a sensação que dá sempre que falamos do mar é que estamos sempre a falar de projetos que exigem um volume de financiamento gigantes, não é? Portanto, não é uma coisa que a pessoa possa chegar ali e vou criar aqui um software para uma aplicação para não ser do quê. São sempre coisas de volume gigante. O que é que há, ou se há, por exemplo, da tua experiência dentro do Instituto Superior Técnico, se estão a nascer projetos de inovação, se há coisas concretas que passam a ser trabalhadas que fossem mais reais e que não ficassem dependentes de megaprojetos internacionais com bilhões de financiamento? Ah, sim, há um sim e um não. Sim, porque existem, de facto, muitos projetos que estão a nascer, seja do técnico, que seja de outras instituições, entidades nacionais de investigação e científico, claramente muito resultantes da utilização dos meios mais rápidos de captura de economia do mar, que são, no fundo, a parte energética que é uma delas, não é? Portanto, a economia das ondas, enfim, toda essa parte que é possível ser utilizada, as questões de algas, as questões das aquaculturas, tudo isso está em desenvolvimento atualmente, isso merece investimentos de escala, eu diria, entre a menor e a média, portanto, escalas em que eu acho que existe também a possibilidade de haver projetos que incentivam a isto, mesmo dentro da Comissão Europeia, ou seja, é preciso haver, de facto, e aqui é uma importância extrema para isso, é preciso haver campeões, que se cheguem à frente do ponto de vista de ir buscar e de arriscar, não é só o seu próprio dinheiro, mas também incentivos financeiros que existem hoje na Comissão Europeia para poderem incentivar este tipo de projetos, portanto, existe esse trabalho, dentro do técnico, nós temos aqui vários trabalhos, muitos relacionados com a parte da energia, algumas das aquaculturas também da parte, obviamente, da biotecnologia, também os temos atualmente, mas, para mim, sobretudo, aquilo que importa aqui, João, e isso acho que é fundamental, é como na energia, não é? Portanto, nós, se quisermos resolver o problema da energia, nós sabemos que o problema da energia se resolve com uma tecnologia que está ao nosso disposto, mas que custa milhões de implementação, não é? Que é a energia nuclear, não é? Portanto, a gente sabe exatamente onde é que existe a tecnologia para fazer. Portanto, o dinheiro não falta para implementar estes projetos, o que faltam são, às vezes, iniciativas e políticas e incentivo para que isso aconteça. E o que eu acho é que nós, ainda assim, não temos um incentivo claro no mar e na economia do mar, ou seja, outra coisa importante, já agora, para vos dizer, dentro do PRR, dos projetos agora que existem do PRR, existem vários projetos que, na minha opinião, são significativamente interessantes a esse nível, sejam eles de exploração marítima, portanto, estamos a falar, obviamente, em minisumarinos, uma série de coisas que são passíveis de serem utilizadas neste momento para colocar e para fazer investigação e para fazer levantamento de recursos do fundo do mar, portanto, isso são coisas que, obviamente, têm investimentos menores comparativamente depois à exploração, depois aqui não há volta a dar, nós não temos a capacidade, naturalmente, de ir alavancar trilhões de dólares ou bilhões de dólares para conseguir fazer, digamos, os projetos propriamente itos, isso tem que ser, obviamente, com consórcios, provavelmente multinacionais, agarrados àqueles que são os nossos parceiros habituais nestas questões, anglo-saxónicos, ou meio, enfim, aqueles que nós tivermos capacidade de lhes fazer. Agora, temos que ser convincentes que o mar é nosso ali, ou pelo menos aquela componente, digamos, de exploração pode ser revertida para nós do ponto de vista de licenciamento e depois temos que ter aquilo que é importante que é sistemas de defesa, não é? De proteção destas áreas. Portanto, o que eu digo é que a economia azul não pode ser só um chavão, não é? A gente tem mesmo que assentar e tem-me que abrir, eu não me lembro agora, agora de repente, mas acho que aqui um dos nossos, o Nuno, acho que vai falar sobre isso, que eu não sei se nós ainda deixámos cair ou não o Ministério do Mar, não é? Eu não sei se deixou cair ou não deixou cair, mas quer dizer, se deixou, por acaso se deixou, já não me recordo agora, agora não tenho a lista de claro, é um mau sinal, não é? Portanto, é um sinal que nós no fundo já voltámos outra vez um bocadinho atrás, isto é que não pode ser, a gente não pode começar a fazer políticas que depois vamos perdendo. Para não falar, obviamente, de tudo o que são a utilização do mar para a própria navegação, não é? Como é lógico, não é? Portanto, eu já nem estava a falar sobre isto, não é? E só isso, geração, como vocês sabem, quem atravessa tem pagamentos, impostos, enfim, licenças, há uma série de coisas que têm que ser feitas, mas que as pessoas também têm a noção que são defendidas, não é? Nesses territórios, não é? Quando não são, não pagam, não é? Como diz o outro, passam à vontade, não é? Portanto, eu acho que, se calhar deixo aqui agora fazer mais comentários, mas acho que isto, nós tínhamos que definitivamente dizer, ok, vamos utilizar a economia do mar, há um recurso, vamos lá dividir este recurso nas suas várias componentes, vamos ver o que é que é mais fácil de fazer agora do ponto de vista estratégico, portanto, vamos atacar o que agora primeiro? Vamos atacar biotecnologia, vamos atacar aquacultura, vamos atacar alimentação, vamos atacar minerais, quer dizer, sabermos dividir isto, sabermos fazer o nosso roadmap, portanto, fazermos isto como fazemos também qualquer projeto, não é? Nós não atacamos os projetos pelo final deles, não é? pela Amazon, não nasceu a Amazon, Tesla não nasceu Tesla, nasceu com uma visão e no fundo foi fazendo coisas ao longo do tempo, não é? Não chegou ali de um dia para o outro e eu acho que nos falta aqui também essa capacidade de manter estes projetos e sobretudo são projetos de grande, eu diria, são projetos que é preciso termos muito resilientes também neles, não é? não podemos desistir deles à primeira, não é? E foi uma pena, nós tínhamos, tivemos e não temos algum resquício de uma indústria naval, não era? E foi uma pena termos perdido esse setor. Isso é outro tema inacreditável, não é? Nós temos em Portugal, conhecimentos e conhecimentos brutais, não é? Sobre esta matéria. se calhar já não temos. Se calhar já não temos. Tim Vieira, parabéns pelo teu anúncio oficial da tua candidatura para já, o único destacado líder candidato à presidência. Líder, à frente, a ganhar, estou a ganhar. Estou a ganhar. Não há mais nenhum, pelo menos, para já, para já, estás a milhas do segundo. Partilha connosco a tua visão. Tu achas que esta temática do mar é de facto um destino? Eu gostava de ser positivo com o nosso Blue Economy, mas eu acredito que a gente não temos uma estratégia, não temos uma visão, não sabemos o que fazer com ela e é bom ouvir Blue Economy que estamos um país enorme por acaso o que temos, mas no fim tudo o que tentamos fazer parece que nunca funciona, não é? Tivemos, íamos fazer ali depois das Ambojeiras do Mar ali na Costa Vincentina, olhamos para aquilo, caiu, há sempre, não sabemos o que podemos fazer, eu acho que temos vários problemas, mas isso para começar a resolver os problemas precisamos de uma estratégia e eu não sei, eu não sei se a gente havia de fazer o outsourcing e ir aos Noruegos e dizer a eles para nos ajudarem a dizerem como fazer isto, como a China fez quando começou a produzir coisas também não sabia como fazer e foram para lá empresas e começaram e agora já fazem eles tudo e estão à frente em muita coisa. A única coisa que eu vejo é que até as nossas empresas como a Galpys quando fazem projetos que funcionam não é nas nossas águas, é na Namíbia agora que encontraram lá de petróleo e tudo isso. A única coisa que eu vejo que funciona do Blue Economy é a onda de Nazaré que vem ter à tela e que traz muito, muito, faz muito bem a produção. Mas eu vou ser super flexível e encontrar uma maneira e depois aguentar, não é mudar, não é estarmos a dizer hoje há a Galpys e depois não há e precisamos ter isto, um plano. Tim, partia conosco aqui a tua temática, trazias, vamos saltar para a área. Pedro, a gente temos aqui uma área que gostamos de atacar com força, incisivamente, que é a área política, é o Red Meat aqui do Tim e do Nuno e o Tim traz-nos aqui um candidato às eleições norte-americanas. Tim. Uma coisa interessante, obviamente, como também é um independente que vai estar a correr, o Robert F. Kennedy Jr., tem um tio muito famoso e um pai famoso, tem todo o sangue, um DNA para ser um político e ter sucesso, como todos eles tiveram, com 70 anos e se calhar agora a corrida tem três concorrentes, mas ainda muito difícil ganhar, porque obviamente sabemos a força dos lobbyists e tudo no lado direito e no lado esquerdo, mas é interessante porque está a trazer alguns tópicos, ele é quase, quase alguém que uma pessoa pode dizer que é a melhor opção, mas depois também às vezes diz coisas estranhas e eu não sei, mas parece que quando é que vamos começar só a ter pessoas normais que dizem coisas normais, eu estava agora a vir aqui, cinco horas atrás ele veio dizer que dez anos atrás encontraram um dead worm no brain, porquê dizer isso? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ok, mas em termos de pessoa parece uma pessoa ok, sempre esteve a lutar e era advogado e lutou contra Monsanto e por muitas boas causas ele lutou, também é alguém que acredita no futuro dos Estados Unidos, olhar para o futuro, parar de falar para trás, não acredita muito em vítimas, acredita que nos Estados Unidos ainda se pode fazer o futuro, também menos taxas, então tem aquelas coisas para ter alguns votos, mas isso vai ser interessante se as pessoas que votam para ele são outras que já não se identificam nem com um nem com o outro, mas depois também temos a coisa melhor roubar mais votos aos democratas ou aos republicanos? O natural é dizer aos democráticos, mas também já há muitos que não querem o Trump por outras razões etc, então está no ar, vamos ver o que acontece aqui, eu acho que é interessante, eu fico com um cara triste que ele não teve nenhuma ajuda do partido dele, mas está a ter algumas pessoas, alguns fundadores e alguns em vestas grandes que estão a ir atrás dele, mas não sei se é muito pouco ou muito tarde, se calhar vai ser um bocadinho difícil, muito difícil. Mas pode ser o suficiente para fazer desnivelar a campanha, não é? Pode ser. Já, acho que vai e eu acho que era preciso, eu acho que é preciso começarem a pensar que podem, porque se calhar não é ele que ganha desta vez como independente, mas pode se calhar ser o próximo. Abrir a porta. Ele tem algumas posições muito polémicas, ele realmente diz algumas coisas que parecem ser meio chalupas, mas depois também tem outras coisas, mas não é bem chalupas, tem ali muita teoria da conspiração e às vezes é difícil aceitar algumas teorias, mas ele tem outras coisas muito positivas, ele foca-se claramente no aumento, na dívida pública norte-americana que é uma loucura, não é? Portanto, o controle da dívida pública. Ganha o Robert. Ficamos aqui com o menino nas mãos, qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que esse é um meio termo. Então, por exemplo, há aquelas pessoas que estão um bocadinho liqueuomo, que não querem se apostar, porque isto é assim, às vezes as pessoas dizem vamos com o diabo que conhecemos, agora temos dois diabos lá que conhecemos, o Trump já foi uma vez e o Biden também já foi uma vez, aqueles que conhecemos. Mas há pessoas que já não gostaram nem do outro, o Biden, os números estão tão baixos, tão baixos, e a baixar, e isto de Gaza não está a ajudar. Então, de momento parece que o Trump está a fugir para a frente e a Europa tem que começar a ter um plano do que vai fazer e o que vai dizer e haviam de já estar a falar com ele, não haviam de só mandar os Camerons e as pessoas que já não estão no poder, haviam de estar a ir lá as pessoas que estão no poder a começar a abrir a porta porque ele vai agir muito rápido, muito, muito rápido se ele ganhar. Porque ele diz e faz, então, ele diz que vai mandar 11 milhões de aliens para fora, não sei se vai mandar empregados que ele também tem porque ele deve ter muitos aliens, não é? Mas, difícil, vai ser rápido e eu acho que a gente tem que estar a ver dessa opção porque vai ser... Tim, mas tu como futuro chefe das Forças Armadas a partir de 2026, vais ser presidente da República Portuguesa e portanto o líder supremo máximo das Forças Armadas portuguesas. Qual é a tua visão? Como é que achas que a Europa deve responder a esta agressão russa em território ucraniano e a possibilidade de isto escalar para outros patamares? Não, eu acho que a Europa havia de estar a fazer tudo para chegar a um ponto de parar a guerra. Eu acho que isso era a coisa. Não estamos a falar o que chega, não estamos a trazer pessoas para falar o que chega, parece que estamos a dar mais balas que conversas e não se resolve nada sem falar. Eu vi isso no meu outro país, na África do Sul, só quando começamos a falar e entrar em negociões é que chegamos a um bom porto e parámos um país de se calhar ir para uma guerra civil e aqui não estamos a falar, estamos a apontar dedos e os dedos estão apontados para os dois lados. Não há inocentes aqui, a gente fizemos coisas, eles fizeram coisas e agora temos que chegar a um ponto e vai ter que haver consensões, é como tudo na vida. eu acho que em Portugal a nossa defesa e isso tudo, a gente também vai ter que ter uma estratégia para isso porque também não vai ser tropas que vão nos ajudar, a gente tem que entrar para o Saber Security, temos que entrar para a Drones, temos que entrar para o futuro, para as coisas que contam e eu acho que vai ser difícil a gente fazer obrigatório que as pessoas vão para a tropa, as pessoas mudaram hoje em dia, já não são os mesmos que eram naquele tempo duros e fortes, Stallones e Arnold Schwarzenegger, agora é tudo um bocadinho diferente e eu acho que temos que dar condições para quem quer ir para a tropa ser mesmo bons, eu prefiro ter uma pessoa boa que dez que não querem estar lá e estão a ver quando é que fogem. Nuno Silva, tens aqui a tua secção política aberta também, estás preocupado com os partidos políticos portugueses? A minha preocupação com os partidos é constante, mas tenho a esperança que efetivamente esta situação irá ser melhor, até porque isto, não sou afiliado nenhum partido, mas por exemplo a Iniciativa Liberal tem feito um trabalho pedagógico e não se esqueçam que aquela relação da baixa do IRS foi uma questão que foi levantada pela Iniciativa Liberal porque nenhum dos partidos tinham feito as contas, quer dizer, a Iniciativa Liberal até dá trumpes aos próprios partidos para andarem a abulha uns com os outros, mas a minha questão aqui e o que eu queria falar aqui hoje é efetivamente isso, que é, esta malta, são todos inimigos uns dos outros, em vez de estarem todos a pensar como é que vamos ajudar o país, como é que vamos pôr o país mais para a frente, como é que nos vamos tornar um país com maior produção, com pessoas com mais dinheiro per capita, com melhor qualidade de vida, com mais segurança, não, eles passam o tempo a fazer emoções de serem uns com os outros, a pedirem comissões de inquéritos, a dizer que eu baixei mais do que tu, a minha pila é melhor que a tua, e já chega, já chega porque enquanto cidadão deste país, quer o melhor para este país, diz que era o melhor para a minha família, para os meus filhos, etc, quer que realmente as coisas estejam melhor, e estamos no século XXI, estamos em 2024, e continuamos a assistir a discussões do Parlamento que parece que estamos há 30 ou 40 anos atrás, pá, já chega, já chega, por isso é que eu tenho alguma fé na iniciativa liberal, neste sentido, realmente consegue ter um discurso mais assertivo, e consegue falar com dados, ou seja, não é falar só por falar, falar com dados o que é que nós estamos mal, o que é que nós vamos, o que é que nós temos que fazer, e realmente é preciso haver esta constitucionalização, só se fala do Chega, a comunicação social só fala do Chega, só fala do PS e do PSD, mas há mais partidos também com capacidade de entregar valor, e acho também era mais importante, uma vez por todas, os independentes deixarem de ser covardes, e intervirem mais na política, olha, veja o caso do Tim, por exemplo, de uma forma, se calhar, não ou não interventiva nas direções do país, mas como Presidente da República, pode, através da sua mente mais empreendedora e independente, ter uma visão se calhar mais alargada e representar melhor, acho eu, todos os portugueses, por exemplo, um partido, hoje em dia, votar um PS ou PSD, que são os dois maiores partidos em Portugal, é votar só em conversas de café, em problemas entre eles, etc. E queria chamar isto aqui, este podcast, as pessoas que vendem e vejam este podcast, têm uma opinião mais crítica, manifestem-se, não contra coisas que não têm interesse nenhum, como por exemplo, agora foram buscar o tema da exoneração da Ana Jorge e não sei o quê, todos os partidos fazem isso desde há 40 anos atrás, quando eles são eleitos novos, um novo partido, vai os amiguinhos deles para os lugares, para os lugares mais importantes, qual é que é a novidade? Vamos falar sobre isso? Não, vamos falar sobre outras coisas, as cadras continuam caras, o que é que estamos a fazer? O Simplex está a ser implementado? Com que frequência? As câmaras estão a aderir ao Simplex? Não estão a aderir ao Simplex? Que investimento é que nós estamos a canalizar? Quando é que vai baixar o IRC? Que campanha é que nós vamos fazer na comunidade europeia para atrair, na América e outros sítios, para atrair investidores para vir para Portugal com uma taxa segura? Isso é que devemos falar, isso é que devemos preocupar, como é que vamos resolver o problema na educação ou nos polícias e nos hospitais? Como é que vamos fazer isso? Como é que vamos, como é que vamos, estás a ver? É isto que se devia estar a falar e não é isto que se está a falar, está-se a falar em exonerações de uma indivívida que, antes de sair, aumentou o próprio ordenado dela e dos colegas, quer dizer, já chega? Metam alguém a tratar disso, obviamente interessam. E pronto, era isto que eu ia falar um bocadinho sobre isso, que era também para não, para picar um bocadinho as pessoas, para não se deixarem dormir e estarem um bocadinho despertas. Muito bem, vou passar aqui a bola. Pedro, parece-te que este, o resultado deste processo eleitoral que originou aqui um, pronto, um parlamento altamente fragmentado, não é? Temos um líder minoritário com 77 deputados a tentar governar um país quando a oposição, a oposição mais direta também tem 77 deputados e depois temos ali um não, um que é não e uma linha vermelha que não se cruza e, portanto, não se conseguem construir maiorias à direita e acabamos por ter situações um bocadinho caricatas em que temos as propostas de serem passadas no parlamento com maiorias negativas, não é? Em que a esquerda se une com a extrema-direita para aprovar coisas à revolia do governo. Parece-te que isto é concebível, isto é normal e faz sentido ou mais valia mas normal, 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 parece-me que já estamos a atingir esse ponto, ou seja, infelizmente, o normal significa coisas que são habituais, não significa coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, e o problema é quando o normal é o anormal, portanto, é aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. Eu acho, efetivamente, eu tenho uma opinião muito própria daquilo que se passou aqui em Portugal no decorrer do processo da Troika. Portanto, ou seja, vamos dizer isto desta maneira assim para as pessoas, eu sei que isto é uma seca tremenda, ninguém quer falar sobre enquadramentos políticos, nem sobre a forma como nós podemos resolver os países, mas vamos falar, há um bocadinho eu falei de um ponto e vou agora concluí-lo, já agora, aproveitando aqui o tema do Nuno. Portanto, nós tínhamos um primeiro-ministro cuja a história, o foco da história, sobretudo no seu final, foi ser preso, ser corrupto, etc. Foi o José Sócrates. Esse político, na realidade, tinha um plano, traçou um plano para Portugal, traçou um plano estrutural para Portugal. Não interessa, agora não estou aqui a referir se era muito bom ou se era muito mal, ele traçou ali um plano para Portugal. O que é certo é que Portugal enfrentou uma crise absolutamente inacreditável, não é? O subprime, que depois veio para o resto da Europa, etc. Portugal não tinha tortura para aguentar aquilo e na prática o que Portugal fez limitou-se a fazer uma coisa muito simples que foi não quis deixar que o seu plano se mantivesse e ao mesmo tempo cumpriu aquilo que a União Europeia lhe dizia para fazer. E o que lhe dizia para fazer era fazer orçamentos reivindicativos, ir buscar mais cheques, fazer o que quer que seja. E isso foi desgastando, foi feito, 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 até que houve um momento em que de facto a coisa bloqueou porque já não havia mais cheque para emprestar, já não dava mais, já não havia mais. E portanto nós tivemos aquilo que se chama a bancarrota, não é? Portanto, ou seja, no fundo fomos buscar outros mecanismos para poder fazer o trabalho que tínhamos a fazer. E nessa altura vem o senhor, Passos Coelho, obviamente, o primeiro-ministro na altura, que fez um trabalho que eu dificilmente consigo considerar como positivo na perspectiva do que é a tentativa do crescimento de um país, não é? Mas na perspectiva de tentar colocar um conjunto de coisas mais ou menos a funcionar, resultou. E tanto resultou que na prática abriu a possibilidade de governos que vieram a seguir poderem ter, digamos, uma coisa mais organizada. Orçamentos, cabimentos, compromissos, uma série de coisas que, do ponto de vista de gestão orçamental, em Portugal não se falavam. Portanto, a partir desse momento ele teve ali alguns pecados mortais, não é? Quis ir, aquelas famosas ir para além da troika, não é? Portanto, quis, no fundo, ter aquilo que ele é, não é? Que é a defesa que ele considera que Portugal deve ser para, no fundo, anilhar o mais possível para depois poder fazer investimentos, alguns investimentos estratégicos. Nunca chegámos aí e, portanto, aconteceu aquilo que aconteceu que foi um conjunto de coisas, incluindo as coisas mais improváveis de todas, não era? Que era o PS ter uma ligação com o PCP, com o Bloco de Esquerda e achar que podia governar Portugal à conta deste modelo. Bem, eu acho que isso distorceu completamente e inclusivamente com o menor número de deputados, não é? Que os que foram eleitos, enfim, eu acho que isso distorceu completamente a perceção daquilo que era a possibilidade política de Portugal poder gerir o país, não é? Que tinha. E a partir daí, a partir daí foi tudo em catadupa, não é? Portanto, ou seja, governa-se com base em Instagram, Facebook, X, Twitter, sempre à base de casos e casinhos e coisas que serão possíveis serem feitas. O que importa é as anajores, não é? O que quer que seja, isso é que vende. Depois entrámos aqui com os mídia e com a comunicação social a ultrapassar, na minha opinião, largamente o seu território de atuação. Nós que tínhamos nos mídia e na comunicação social uma espécie de reduto onde acreditávamos que aquilo que ali estava era suficiente e era importante a partir de agora, é tudo o que for. E chegámos ao ponto de convidar as personagens mais importantes, comentadores, desde que futebol leia-se o... a aventura até aos jovens, como agora chamam, não é? De política como ao bugalho para no fundo serem as estrelas da companhia. Portanto, transformarmos isto autenticamente num superstar show é para um real atichão que no fundo é o que eu concordo com o Nuno. Quer dizer, deixámos de tratar estava a falar um bocadinho que falei da economia do mar e etc, etc. Isto é o menos importante em qualquer jornal, ou em qualquer coisa ou outra coisa qualquer que seja. Portanto, é o menos importante. E eu acho que nós temos que fazer com portugueses e eu digo eu particularmente. Eu tenho uma posição obviamente que é uma posição publicamente exposta. Portanto, eu tenho essa definição e portanto, assim, nesse aspecto, eu tenho algumas alguns cuidados naquilo que também digo e que também coloco no meu discurso, mas na realidade não deixo de ser incisivo quando deve ser incisivo. Não deixo de dizer que o Presidente da República não pode ser uma espécie de um comentador ao mesmo tempo comentador político da realidade nacional e pôr em causa um conjunto de coisas que existem. Portanto, tem que ser concentrado naquilo que é o guiar até o próprio governo. O próprio até podia ter ele, digamos, o mainstream da política portuguesa e dizer, epá, não vamos agora falar sobre educação, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre ciência, vamos falar sobre o que quer que seja, sobre cultura, mas vamos atacar as frentes que temos que atacar. Eu acho que nós, não é pelo facto, sinceramente, João, eu já não dou, já não é pelo facto de termos uma maioria ou uma minoria no Parlamento, porque o Parlamento já está desfeito do ponto de vista de, nem é de conteúdo, nem é de dar o nome a isto, adjetivo para isto. Mas já agora deixa-me saber uma coisa muito rápida. Sim, desculpa Tim, é muito rápida, apontamente é este. Eu acho que, para mim, o facto de ser normal, não ser normal, devia ser mais normal o Parlamento ou um partido de direita ou um partido de esquerda concordarem em algumas medidas. Se as medidas forem suficientemente interessantes para o país, porquê que um PS não pode concordar com um Chega? Ah, se a medida é boa, o que é que tem a ver um ser mais à direita ou mais à esquerda? O que é que isso interessa? Se ela é boa, acho que deve ser aprovada. Mal será, mal será que não se aprovem medidas que sejam fundamentais para o país por cores partidárias. Muito bem que isso aconteça e deve acontecer mais. não como arma política, mas sim como uma decisão estrutural para o país. Não tem causa. O que tem causa é que tu tens um governo que não consegue governar e tens uma oposição a aprovar leis. Isso é que tem causa. Não é? Não é se a medida é boa. Isso agora temos um problema porque é a esquerda com a extrema direita a juntar. Isso não é o problema. O problema é que tu tens. Uma solução governativa não governa. Isto é que não é nada normal. Não é nada normal. Tu teres um país completamente trancado em que as coisas não avançam, o pouco que podes fazer é exonerações ou medidas por decreto, não consegues governar, ainda tens o ridículo de teres... Portanto, o que tens é neste momento alguém que quis liderar um governo e para o qual não conseguem constituir maiorias para o governar. Mas esses ricos de autoritarismo têm que acabar com o Parlamento. Os 230 deputados que lá estão servem exatamente para isso mesmo. Para ajudarem à coversão do país e trabalharem em conjunto. É para isso que foi formado o hemiciclo. Não é para andarem à porrada uns aos outros. Ou seja, se efetivamente... Se o líder do governo não consegue estabelecer uma maioria, como é que tu queres fazer? Não, repara. Agora, o tema das autostradas. Acho muito bem. Há atreus é fundamental para o Pinal Interior, por exemplo. Há 23 também para a ligação à Guarda e à Vila Formoso. Aquela zona do Algarve. Porquê que não devia ser aprovada? Mas, por exemplo, o PS já não aprovou quando estava no governo. Olha que feliz, se calhar. É assim. A ver isso como... Eu acho que há muitas coisas que eles concordam. Quando a gente vê... Antes de... Quando estão a fazer a campanha ouvimos muitas coisas que concordam. 85%, 90% das coisas até são iguais. O mal é que quando estão no Parlamento já não é. Foi que fica política primeiro. não Portugal primeiro. Ok? Eu acho que isso é mau. Eu acho que o Presidente devia ter um bocadinho mais de poder em termos de pôr a visão do país. Ok? É para ali que vamos. É para menos... Todos concordam que há menos impostos. Então vamos fazer isso acontecer. Levar tudo que concordam não... O que não concordam. Porque há muita coisa que podíamos estar a fazer que já concordam. Agora, as autostradas quando ficam politicamente porque agora vamos tirar. mas também então o Presidente devia dizer que se não vamos tirar nas autostradas vamos ter que aumentar outras taxas porque o dinheiro tem que entrar para algum lado. Mas ninguém diz isso. O que a gente diz é esse partido quer tirar esse não quer tirar. Ok? Já está a ganhar um partido. Não há uma maneira de a gente estarmos aqui a explicar bem aos portugueses o que está a acontecer. E é verdade. O que o João está a dizer é que eles são minority e eles escolheram não fazerem uma geringonça no lado direito. Escolheram porque achavam que se calhar iam ter partidos que iam fazer o que achavam que iam fazer mas não está a acontecer e não vai acontecer porque não é Portugal primeiro é partidos primeiro e isso é o que é pena porque até isso começar a acontecer também 230 deputados vai ser sempre difícil havíamos ter se calhar precisávamos de 30. Mas deixem-me dizer deixem-me só dar deixem-me só dar esta nota porque eu acho que esta questão da geringonça tem uma particularidade não há geringonça não haveria geringonça à direita o que haveria é um acordo à direita não haveria geringonça nenhuma a geringonça na realidade resultou de outra coisa que foi um partido com menor número de votos digamos assim e de deputados conseguir encontrar num conjunto de outras forças políticas uma espécie de governo que bloqueou no fundo a maioria não quer dizer que a maioria não tivesse capaz se calhar não era capaz de governar com minoria digamos assim mas também não foi à procura de nada ela própria poderia ter ido à procura de acordos com o próprio IPS e tudo mais que isso já aconteceu no passado portanto eu acho que nós temos que resolver por mim o problema há um problema sério no Parlamento neste momento na minha opinião há um problema sério no Parlamento porque é um problema que o Nuno estava a dizer ali uma coisa que eu concordo muito mas que era usado no passado havia centenas milhares de medidas que eram aprovadas por PCP e PSD e CDS ao mesmo tempo e eram aprovadas em orçamentos em orçamentos etc portanto não havia problema em aprová-las mas hoje saltam à vista que são que são coisas chocantes então para ganhar votos para se ganhar protagonismo para se ganhar likes para se ganhar o que quer que seja diga-se assim eu não voto e vou dizer que estou contra isto e perdoem mas isto é é putos isto é de putos isto é conversas de putos e a verdade é que temos temos comentadores a mais a sério também é é tanta influxo na televisão e todos estão a falar e a puxarem é que há tanto barulho que a gente não está a ver até nós até nós estamos aqui a dar as nossas deixas bom Malta vamos avançar se não perdemos aqui ficamos aqui à volta do tema da política e o podcast não é só sobre política é também sobre startups e inovação que esteja a acontecer Tim Vieira traz-nos aqui o tema do PC20 eu vou dizer rápido esta aqui temos uma temos uma PS20 20 empresas que de momento estamos com 16 então era para através dizer que precisávamos de começar a ter um plano até para as nossas grandes empresas e eu ouvi uma coisa super interessante quando o Paulo de Verde disse quando a Roundtable estava à procura de uma empresa portuguesa para pôr no European Roundtable e não estavam a encontrar nenhuma então a Sonai foi escolhida e ele foi para lá e ele disse que ele era uma PME lá e o nosso PC20 está igualzinho e eu acho que é pena porque eu olho para muitas empresas lá não temos muito futuro nas empresas que temos lá temos empresas boas ok mas não é empresas que quando a gente olha como está a mudar e como é que as outras bolsas mudam e estão vivas e há novas empresas a entrar e há outras a saírem e quando a gente vê bolsas que antes mudavam cada 30 anos agora estão a mudar cada 7 e a baixar com empresas novas que entram e outras que saem a nossa está em ICU em Intensive Care e é pena não sei como é que vai ser muitas das nossas empresas até já estão-se a registrar noutros sítios e não há produto quantas têm sede em Portugal? Epá nem sei mas eu acho que algumas saem sem a gente saber só uma é que tem sede em Portugal das 16 aliás a sede fiscal delas eu penso aliás uma eu acho que era deixa-me pensar deixa-me pensar aliás eu acho que a última até era essa já está a discutir na Holanda também acho que estão todas na Holanda agora Holanda e Irlanda mas estás a ver mas ainda avisa a lá a Marina Mortágua vai dizer que o PSD só se preocupa em baixar o IRC para dar mais capital aos grandes empresas àqueles malvados este discurso só faz o país ficar mais pobre e é isto que as pessoas lá em casa não percebem quando houve aquela indivídua que para mim é um dos pontos que são desinformativos para as pessoas perceberem que baixar o IRC é precisamente o contrário é dar às empresas mais liquidez para irem para Portugal para descontarem mais impostos para pagarem melhores ordenados quando houver esta pedagogia o povo lá está como é que se conquistou o povo é dando-lhe bolos e os bolos da Mortágua são esses e é assim que por isso é que este país não vem para cá não me admira nada que o PSI 20 deixam 16 e não me admira nada que qualquer dia nem haja PSI 20 e é verdade não sei se viram aquela coisa do mais liberdade que pôs a dizer se ganhas o salário mínimo e se uma empresa quer aumentar 150 euros brutos que custa a empresa 182 e a pessoa fica com 61 como é que isso pode já ser considerado rico estás a perceber o que eu estou a dizer como é que podemos ter essas e isso é o que havíamos já a tratar não eram os problemas todos que estão aí escutas até escutas havíamos estar a tratar de coisas que iam criar riqueza e não estamos a criar e aí a nossa bolsa é uma fotocópia do que e essas são as grandes que são as que até conseguem lutar e têm tudo agora imagina se a gente falar dos PMEs eles têm uma corda no pescoço constantemente trabalham para renda salários e impostos renda salários e impostos é o que fazem e as micros e as micros acho que é 95% é nossa realidade este tema o time traz aqui uma ponta de um iceberg que é a forma como está estruturada a economia nacional portanto nós obviamente todas as economias do mundo têm uma grande parte mesmo das europeias têm uma grande parte das suas economias assentas em PMEs não é o mal isso não é nenhuma pirâmide não há mal nenhum o problema é que nós temos uma pirâmide que do ponto de vista de grandes empresas afunila de forma inacreditável e pior ainda do que isso é que aquelas que nós temos como grandes empresas em Portugal estão PMEs na Europa estão PMEs de facto na Europa portanto ou seja não tem expressão são muito poucas expressões quer dizer se a gente pensar se não há rendimento se as empresas não trazem rendimento não há dinheiro não há dinheiro que não ganham não há dinheiro não há dinheiro não há dinheiro mas ainda há um tema mais sensível nisto não é que eu até consigo ser uma coisa grande se trabalhar em áreas digamos dos serviços etc ainda consigo fazer aqui uma coisa grande porque tenho consórcios comprei empresas sou um conglomerado junto-me a estas e há com outras tudo o que obviamente está no setor terciário tem um potencial mesmo hoje em dia para ter esse crescimento até por através digamos deste efeito de contágio agora reparem que a grande maioria das empresas que nós conhecemos ou melhor a grande maioria das economias que nós reconhecemos como economias presentes são economias que têm o setor secundário têm no setor secundário e algumas delas até no primário grandes empresas grandes empresas empresas que de facto têm lá tudo está lá matéria-prima transformação o que quer que seja aquilo está lá tudo está lá a substância toda não é e isso é dá uma estrutura aos países muito significativa e dá ali uma força é como tivesse uns alicerces brutais ali dentro nós em Portugal se eu pensar bem temos a memoria e pouco mais na vigueita talvez e depois eu começo a ter dificuldade em dizer outras a partir daqui e portanto isto não é fácil não é nada fácil muito bem Mundo Silva traz-nos o Core Power Ocean que projeto é este? nem de propósito não combinei com o Pedro mas falamos aqui também do mar vocês como sabem eu sou muito fã de energia nomeadamente de energia renovável e hoje trago aqui uma empresa que é a Core Power Ocean uma empresa sueca que foi fundada em 2012 e que tem um diretor geral português mais um português a brilhar chama-se Miguel Silva Viana do Castelo grande máquina e o que é que estes indivíduos da Core Power Ocean fazem? Bom eles desenvolveram aqui um género de um pino que permite ao ser instalado no mar absorver a energia das ondas e traduzir essa energia em energia elétrica que por sua vez através de um cabo submarino injeta essa energia na rede elétrica bem aqui a ideia parece-me conceitualmente interessante e tem aqui outra particularidade é que permite por exemplo produzir muito mais energia neste caso eles dizem até 5 vezes mais energia que todas as outras tecnologias de ondas que havia anteriormente outra coisa interessante só aqui para ter aqui um aspecto esse pino que eu estou a falar é uma coisa que tem 18 metros de altura e tem 9 de largura por isso ainda é uma coisa substancialmente interessante tem a capacidade de produzir por unidade cerca de 300 kW e consegue produzir em grupo cerca de 30 MW o que é aqui muito interessante esta empresa já angariou 40 milhões de euros e reparem bem que é o maior investidor desta empresa uma empresa da Arábia Saudita chamada Midrock por isso vejam bem que realmente esta malta é mesmo ligada aos petróleos e já está aqui muito atenta a esta startup eu já falei com algumas pessoas acerca da startup para seguir porque realmente tem aqui um concepto muito interessante Portugal é parceiro desta através da AICEP é parceiro desta empresa e temos junto à nossa costa perto ali de Póvo de Verzim o primeiro piloto já instalado ou seja com a colaboração que é a EDP já se fez lá o primeiro piloto e vai-se investir até 16 milhões para aumentar esse piloto junto à costa da Póvo de Verzim e acho que vai ser uma coisa muito interessante a Total também já se envolveu neste projeto já estão a desenvolver projetos na Irlanda também por isso eu acredito que se isto a correr bem ainda vamos ouvir falar muito desta empresa nos próximos anos já sabem Core Power Ocean e uma olhadela muito bem está feita aqui a apresentação da Core Power Ocean Pedro Amaral traz-nos a C2C C2C pronto faço o disclaimer quis trazer aqui uma spin-off aqui do técnico e achei que fazia sentido eu aprendi o que era esta empresa o que era este projeto aqui há uns anos atrás na área também de energia são os supercapacitadores portanto supercapacitadores ai desculpem supercapacitadores é um projeto que nasceu não há muito tempo já tem efetivamente um conjunto de investimentos muito substanciais está a ser usado já nestas três indústrias que o João está aqui agora aqui a apresentar nos veículos pesares eletrónica e nestas aplicações estacionárias estão neste momento muito a levantar uma nova ronda de investimentos já foram até aos 5 milhões se não estão em erro e estão a tentar no fundo levantar uma nova ronda já para fazer a escala ao nível europeu portanto uma escala já completa digamos de produção e tem aqui duas ou três particularidades que acho interessante que ao carinho defendi que é a produção que é isto está tudo a ser feito a partir de Portugal também com matérias-primas que obviamente algumas delas não são portuguesas podem vir a ser muito muito na lógica da sustentabilidade portanto retirando aqui o chumbo que nós tínhamos nas baterias que nós utilizávamos anteriormente portanto eu acho que este projeto é de facto um projeto muito diferenciador é um projeto com os quais nós do técnico estamos a observar com bastante atenção e gostávamos digamos inclusivamente apoiar aqui não obviamente enquanto técnico mas no nosso ecossistema e na possibilidade de termos o projeto a funcionar tem um conjunto de propriedade industrial importante também porque ao fim e ao cabo tem esta vantagem e eu acho que na prática parece-me que vai ser aqui um game changer do ponto de vista futuro a Galp em Portugal eu penso que é a Galp que está até com alguma vontade de olhar para isto para futuro e claramente mais um projeto na área da sustentabilidade queria também fazer aqui uma rápida uma rápida overview sobre uma área que eu acho que vai ser uma área de futuro muito importante para Portugal que é a área dos materiais sustentáveis ou seja eu gostava de fazer aqui este este meu este meu pitch digamos assim porquê? porque quer seja na área da construção quer seja na área de qualquer outro tipo de aplicação industrial os materiais são digamos o elemento diferenciador que normalmente consegue fazer com que as coisas sejam energicamente mais favoráveis funcionalmente mais apetecíveis mais baratas etc nós sabemos bem que os materiais acabam por ser o fator que desbloqueia muitas das tecnologias que nós hoje utilizamos aqui à nossa volta inclusive o EFAs que estamos a utilizar aqui do ponto de vista digital mas há aqui uma parte importante que é quando é que nós vamos ser capazes de dar um salto do ponto de vista não só da reciclabilidade mas também do próprio desenho de novos materiais utilizando matérias-primas que no fundo vêm do fim de vida que nós temos dos nossos materiais à nossa volta e se nós só para ficar esta nota aqui e se nós não temos algumas matérias-primas portanto se nós algumas matérias-primas até não as temos calhar até temos muitas que conseguimos utilizar aquelas que estão cá no nosso território e as podemos converter em novos materiais para futuro e portanto temos aqui uma economia que está a florescer o INL no Minho tem ali um joint search center um joint european joint search center muito forte nesta área aqui dos materiais que tem muitos materiais sustentáveis à mistura e nós no técnico estamos aqui a tentar alavancar muito dos muito dos futuros materiais sustentáveis para as indústrias da construção ok? Portanto a utilização quer dos litros de demolição quer os resíduos desde pedregas até matérias-primas celosos outras matérias-primas os próprios polímos reciclados no sentido de configurar aqui novas composições novas funcionalidades que ao fim e ao cabo depois conseguem ser reaproveitáveis para produtos que nós já utilizamos nas nossas casas mas que vão acabar por ser produtos que agora o materiais-primas já está no nosso poder portanto já está sobre a nossa alçada e nós podemos tratá-los portanto para dar aqui já uma visão também de futuro de outros projetos que nascerão nos próximos anos seguramente ao nível de Portugal e para ele é uma questão que nós temos a procurar se tivermos força como dizíamos há um bocadinho estávamos aqui a discutir se tivermos força do ponto de vista de investimento para investirmos a sério nesse tipo de indústrias podemos ter aqui de facto indústrias secundárias baseadas em ciência baseadas em diferenciação que podem funcionar inclusivamente catapulta para a internacionalização dessas mesmas empresas para o futuro está lá deixava aqui estas duas notas lentes indicações haja dinheiro para estes investimentos tão necessários e há dinheiro o problema é que aqui o problema não é de haver dinheiro às vezes até vejo que há dinheiro demais nós hoje não tivemos aqui há muito dinheiro nós hoje não falámos sobre os fundos CIFID em Portugal que podem atingir valores astronómicos para a investigação e desenvolvimento de produtos para a indústria na ordem dos 2.5 mil milhões de euros e portanto eu acho que a dinheiro até há parece-me que depois não temos é uma estrutura que aguente no fundo pôr isto em funcionamento e depois também somos um país que estamos com alguma aversão ao risco enfim temos aqui uma série de outros indicadores Mas Pedro a parte operacional depois de conseguir fazer chegar desde a ideia do conceito ter o dinheiro disponível fazer o dinheiro chegar operacionalmente aos projetos é sempre um drama em Portugal é sempre um problema que se levou é mais difícil eu acho que está a melhorar João eu acho que está a melhorar João acho que está a melhorar o problema é que está a melhorar para caps muito pequeninos para valores muito pequeninos e portanto nós estamos com dificuldade em pôr um milhão de euros para nós é considerado um grande valor é logo ao carinho estava a dizer o Nuno o Nuno estava a dizer ali que já levantaram quer dizer aquela empresa que está lá levantou quanto é que saísse Nuno? 4 80 40 quer dizer esta usou 4 é uma profissão 10 vezes e de 10 vezes faz toda a diferença faz sempre acelerar a sério isto é mesmo assim às vezes para levantar até 300 mil euros é preciso fazer o pino tem 190 mil milhões parados diz ele o Warren Buffett diz que tem 190 mil milhões parados não sabe onde é que há de investir portanto temos que ir lá a Omaha onde a passagem primeira reunião quando foste presidente é chamar o Warren Buffett esteve cá em Sintra e foi à Taberna dos Trovadores e ninguém soube ah pois é aí está espetáculo foste o que o convidaste? não sei vamos lá vamos saltar para a última ronda de temas vamos entrar aqui nas vossas dicas culturais começa o Nuno Nuno o que é que tens para nós? é para desanoviar aqui estes temas assim um bocadinho chatos e quentes embora importantes mas queria-vos falar aqui num documentário da Netflix que é o The Man Who Saved The Game Pinball The Man Who Saved The Game é um documentário assim em 2022 e basicamente isto é sobre um indivíduo que é o Roger Sharp que é um jornalista da JQ que era viciado em flippers eu não sei se vocês sabem as máquinas de flippers foram proibidas em Nova Iorque em Chicago e numa série dos Estados Unidos e foi proibido ter máquinas de pinball ou seja era como aquelas máquinas da Candonga as pessoas tinham essas máquinas mas quase ninguém dizia nada e não sei o quê e vinha à polícia e tirava as máquinas eu não fazia a mínima ideia está um comentário muito interessante porquê? porque ele apesar de não ser o empreendedor que faz as máquinas de pinball a paixão por ele a paixão pela máquina de pinball era tão grande que ele fez com que se fizesse uma audiência na Câmara de Nova Iorque de forma a revogar essa lei que proibia as máquinas de pinball foi essa a paixão inclusive chegou ao ponto de levar uma máquina de pinball para dentro do do Conselho foi uma coisa completamente louca na altura estamos a falar em 1976 bom ele conseguiu não só reverter essa lei como depois os outros estados foram atrás e as máquinas de pinball nessa altura teve um e nota que ele nem fazia parte da indústria enquanto o empreendedor era apenas um apaixonado pela máquina e pelo jogo por isso estão a ver um empreendedor se for apaixonado e for empreendedor estão a ver o que é que eles são capazes de fazer este indivíduo era só uma das coisas e conseguiu mudar uma lei nos Estados Unidos que realmente permitiu que agora possamos desfrutar destas máquinas e ao desenvolvimento desse setor muito giro vai João Pedro Amaral partilha connosco as tuas sugestões as tuas sugestões são na realidade do wishing list portanto o João quando fez-me aqui este desafio para a parte mais cultural opá eu pus-me a pensar o que é que eu tinha feito nos últimos tempos que me tinha agradado verdadeiramente fiz várias coisas que me agradaram verdadeiramente mas não tive assim nenhuma que eu conseguisse destacar então olhei para que elas estavam à minha volta e que eu disse o que é que eu vou eleger aqui o que é que eu quero fazer a muito curto prazo e não quero perder a primeira e fui aqui por filme livro um local para visitar e uma viagem fiz assim uma espécie de quatro coisas sugestões que eu vou experienciar digamos assim relativamente ao filme pura indicação aqui da minha filha que gostou muito da parte cinematográfica deste filme os poor things para além de obviamente ter uma história que está envolve Lisboa Portugal portanto é uma coisa interessante nesse ponto de vista esta história enfim eu acho que ali mais sobre ela do que o filme propriamente dito o que me mostrei o filme acho que está verdadeiramente fantástica mas mais do que fantástica está toda esta parte cinematográfica do filme acho que isso é é de todas as as componentes do filme aquela que mais impressiona e portanto estou muito entusiasmado para ver isto não vai ser esta semana ainda porque tenho aqui um deadline muito importante para fazer uma coisa portanto não posso desconcentrar a ver este filme tem que o ver com condições quanto ao livro falando de AI falando de inteligência artificial eu foi-me dado aqui a conhecer um livro há muito pouco tempo que eu já que eu já tenho até me foi mostrado que é o Super Forecasting que está aí que é The Art of Science and of Prediction é um livro que eu já li trechos deste livro portanto eu já li vários trechos já não resisti e fui lendo vários trechos que mostra exemplos de formas como nós podemos prever coisas aquelas coisas que nós prevemos intuitivamente quem vai ganhar o próximo presidente dos Estados Unidos será que vale a pena nós prevermos essa parte prever coisas que não são previsíveis e concentrar-nos mas é notas que são mais interessantes portanto tem aqui aquilo é feito de vários eu vou dizer de vários contos várias secções pode ser lido de uma forma bastante fluida não precisamos de ler de uma vez por toda de uma ponta à outra e tem uma coisa muito interessante é aquilo verdadeiramente tem uma certa lógica de algoritmização que nós podemos depois aplicar do ponto de vista da programação ou seja eu não sou programador nem acho que vou ser mas vejo e leio aquilo e penso epá isto é exatamente aquilo que eu penso quando estou a olhar para uma coisa qualquer e tento fazer uma análise de mercado uma análise do impacto ou o que quer que seja portanto olhar para os grandes números fazer de encarregulações entre elas e conseguir fazer esta super super perdição pá um local há um local que aparece há pouco tempo que é o mirador do Zebro é um local absolutamente fantástico gosto muito desta zona em particular pá eu acho que isto vai ser o meu eu tenho que ir aqui à Zap aliás como há ponte já fui aquela ponte suspensa eu tenho que ir a este mirador o mais pressa possível foi desenhado enfim arquiteto ao Cisa Vieira só pedia para fazer estas coisas assim miravolantes depois vamos a palacha aqui mesmo lá perto ah é? ok então pronto pá só por estas imagens acho que já vale a pena a gente pensar que é mesmo o sítio para lá irmos o mais rapidamente possível eu não vou acho que enfim em maio não sei se consigo mas se não conseguir em maio vai-te conseguir em junho de certeza lá passar ainda por cima tenho lá tenho lá casa de perto etc então a coisa há de ser interessante nesse aspecto e por último a minha viagem adiada eu tinha uma viagem programada para ser feita em 2020 que era ao Japão eu tenho uma curiosidade gigantesca de conhecer o Japão e de conhecer a cultura japonesa eu adoro a cultura japonesa em muitos níveis logo nas partes mais operacionais e de engenharia linda e toda aquela parte de gestão muito organizada por processos portanto sou um bocadinho fanático por isto mas sobretudo para conhecer aquilo que é uma cultura para fora da caixa de pessoas que eu na realidade acho que nós devíamos ter aqui um mozo-mozo qualquer e embebermos um bocadinho de japoneses aqui é para dentro dos portugueses porque os portugueses são de tipos tão excepcionais e tão cheios de vontade de trabalhar e tão resilientes para que só nos faltava um bocadinho às vezes nesta componente de sistematização e de bom senso que tivemos aqui discutido isto durante estes dias para a coisa resultar e portanto são as minhas quatro pontos essenciais aqui na parte cultural também os meus contributos muito bem obrigado pelas dicas e para terminar Kim Vieira tens um convite exato é para irem ver um esporte real onde temos lobos contra Springboks na África do Sul em Blomphontaine dia 20 de julho onde os nossos lobos vão jogar com o Springboks os Springboks são campeões do mundo os nossos lobos ainda nunca perderam contra o Springboks então vai ser um jogo que vai obviamente ver se não isso não acontece nunca perderam nunca jogaram exatamente não vale a pena dizer isso não vale a pena dizer que nunca jogaram nunca perderam acabou e eu estou muito contente ver através o Appleton e os nossos homens os nossos heróis da Copa do Mundo estarem lá vai ser duro vai ser estão a jogar no campo mais duro da África do Sul em Blomphontaine mesmo lá no meio de nada então vai ser duro eu vou estar lá se alguém quiser bilhetes e alguma coisa assim podem mandar um DM para mim ok e eu ajudo era bom ter lá alguns portugueses lá então é isso fico muito contente poder ver duas grandes equipas de rugby e obviamente as minhas duas favoritas no mundo uma contra a outra e é isso 20 de julho muito bem está feito e até gostava de ver se esse jogo pelo menos podiam dar na RTP1 também porque também era fixe isso vamos lá ou se temos que ver só no telefone no rugby TV vamos lá muito bem concluímos mais um episódio dos fundadores do Podcast Oceano Azul com o Nuno Silva Timo Vieira e hoje com o nosso convidado Pedro Amaral espero que tenham gostado e já sabem esmaguem o botão de gosto partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast obrigado por terem assistido até a próxima oportunidade fiquem bem um abraço um abraço a todos um abraço o podcast Oceano Azul o canal alguma fonte de rendimento todos a ganhar um bocadinho mais saber e aí e aí